E quem tem criança na família já sabe, né? Tá aberta a temporada da compra de material escolar. O detalhe é que neste ano, os produtos da lista subiram de preço. Na casa da Márcia, janeiro, é a hora de avaliar o material escolar das crianças do ano passado e ver o que pode ser reaproveitado. Eu vou conseguir reaproveitar os cadernos, pelo fato das aulas estarem remotas, um período do ano passado, utilizou poucos cadernos. Então, o que eu estou conseguindo aproveitar de material, né? Está, assim, eu estou vendo uma grande redução já no meu orçamento, com a reutilização desse material do ano passado. São três listas diferentes e para conseguir economizar, é preciso pesquisar bastante. Eu pesquiso em três, quatro lugares e eu percebo uma diferença também de um local por outro, do mesmo material, da mesma marca, da mesma qualidade. Então, a dica que eu deixo é que pesquise o máximo que puderem. Segundo a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, esse aumento deve chegar a 30%. Em Rio Preto, os comerciantes acreditam num reajuste ainda maior. É o caso desta papelaria. O Maurício é o proprietário e afirma que alguns itens tiveram aumento de até 80%. Não tem como fugir. O fabricante já recebe a matéria-prima com um aumento. Então, o que acontece? Eles não se repassam com o aumento, a gente automaticamente tem que repassar para os pais. Lohaine tem um filho no sexto ano. Também percebeu aumento no material em relação aos anos anteriores. Pesquisou e conseguiu um bom preço. Está um pouquinho mais caro, mas aqui ainda o preço é melhor, mesmo mudando o ano. Conseguiu economizar? Sim, um pouco. Segundo este economista, a explicação é principalmente por causa do dólar e a própria inflação. Mas para quem tem paciência de pesquisar, a economia pode ser grande. Os preços variam muito de local para local. Chego a variar o mesmo produto 450%, porque a hora a loja está na periferia, a loja está no centro, a hora está dentro de um shopping. Então, a pesquisa é fundamental, principalmente no período pós-pandemia, onde o orçamento das famílias está cada vez mais apertado. Então, pesquisar. Se fizer uma boa pesquisa, no final, certamente vai economizar pelo menos 20% do valor do material.